Esse evento mão na massa é de fundamental importância pra nós, franqueados como eu, que acabou de chegar na marca. Na verdade, eu não imaginava que ia ser tão bom quanto tá sendo. E conhecer o CD, ir na prática, ouvir os franqueados veteranos, isso é muito importante. Conhecer o dia a dia, o mão na massa mesmo, isso não tem preço, isso tá sendo fantástico e eu recomendo pra todo mundo. Fazer o macarrão, macarrão parafuso, espaguete, queijo ralado e o molho de tomate. Tem que ter a solução completa pro cliente, porque senão, se faltar isso, alguém já tentou fazer o macarrão sem molho de tomate? O macarrão se não tiver um queijinho por cima? Participar da imersão foi muito importante pra mim, acho que foi um momento maravilhoso, porque eu tô pra inaugurar um PDX e eu nunca tinha tido a experiência de estar aqui com a equipe. E além do aprendizado, que eu tive muito, aprendi demais coisas, algumas coisas eu já tinha escutado, outras coisas que eu precisava escutar pra esse momento, pra poder inaugurar, colocar a mão na massa, entender como a operação funciona melhor e poder fazer isso aqui, né? E conhecer algumas pessoas que eu converso diariamente no WhatsApp, hoje assim, no tete a tete, tá com essa pessoa. Você vê que tem muita gente torcendo pra que funcione, querendo ajudar. Hoje mesmo eu vou sentar com a Ana, fazer algumas coisas que a gente não conseguiu fazer por câmera, poder fazer isso pessoalmente agora, depois do evento. É maravilhoso. Então eu só tenho a agradecer, falar pra todo mundo que tem que vir, porque é uma oportunidade única. Sem contar o networking, conheci síndico, síndico que vai me pôr em contato com outro síndico em São Paulo. Então, só teve coisa positiva, só coisa positiva. A possibilidade de participar de uma imersão como essa aqui, até ontem eu tava conversando, mandei uma mensagem pro Sandro ontem à noite, e conversei com minha esposa, é que num movimento desse de conhecer, de estar aqui, aproveitar e ter essa experiência, é porque a gente vê o valor agregado que a franquia tem e que ela consegue passar pra nós sobre tudo aquilo que é estar dentro da Market for You. Então, o processo da imersão aqui é uma vivência, uma experiência que a gente acaba tendo, de conhecer o que a marca fez, o que ela propõe, o caminho que ela trilhou, ela tá te entregando muito mais daquilo que tu imagina. Ela tá te preparando pro mercado, pro empreendedorismo, que não é fácil não empreender, mas ela tá te preparando pro movimento que é sólido e um caminho que ela quer que você vá percorrer, mas que nós temos que percorrer. Então, a imersão te mostra realmente essa sinceridade do que é ter a experiência Market for You e do que é trabalhar com a Market for You, porque ela trabalha contigo, ela te dá o caminho, mas as pernas são nossas, nós vamos ter que trilhar. Então, a escolha fica muito mais assertiva do que é fazer, do que é conviver e viver esse novo modelo, que é o mercado condominal. Então, pra nós foi muito importante, foi incrível essa ideia de viver isso aqui e o sangue sai verde, né? Porque você acaba se apaixonando aqui por isso aqui tudo e entendendo que é uma entrega, é pessoal e é de todo mundo. Então, funciona. Então, só tenho a agradecer, muito obrigado aí pela experiência e a gente vai seguir aí com outros projetos que eles colocam como 21 Dias, o Empretec, a gente vai ouvindo várias outras coisas aí que não tem, a gente quer seguir, quer fazer, porque é incrível. Muito obrigado. Obrigado.